Hoje eu vou mostrar pra vocês como arrumar aí o erro menos 97, van menos 97 aí, do Valorant, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui o gerenciador de tarefas. Você vai vir aqui embaixo na barra, botão direito do mouse e abrir aqui o gerenciador de tarefas. Aqui você vai fechar tudo o que for aí do Vanguard do Valorant, tá? Esse negócio aqui, ó, você pode vir e finalizar e aí você vai ver se tem mais também por aqui do Vanguard. Tem que fechar todos, tá? Vai finalizar aí tarefa em tudo que for o Vanguard. Bom, feito isso, agora nós vamos vir aqui na barra de pesquisa e vamos escrever aqui adicionar ou remover programas e vamos entrar nesse aplicativo. Aqui então, você vai vir e escrever Vanguard nessa barra de pesquisa e vai desinstalar aqui o Riot Vanguard, tá? Bom, desinstalar ele aí e aí depois você vai novamente aqui embaixo e vai escrever editar as variáveis de ambiente de sistema e abre aqui. Bom, feito aqui em avançado, você vai vir aqui em variáveis de ambiente e aqui embaixo você vai vir em novo. Bom, aqui você vai ter que escrever dois negócios. Aqui em cima, você vai escrever isso aqui, ó, openSSL underline IA32 cap. Então, você escreve ali e embaixo você vai escrever 0x200.000 do jeitinho que tá aqui. E aí, então, você dá um ok, você dá outro ok aqui, um aplicar e um ok. E aí, então, basta você abrir o valorante de novo, ele vai baixar novamente o Vanguard e aí o jogo vai estar arrumado. Então, é isso, deixa o like, se inscreve e até mais.